Pô, mas foi bem, pô. Quase zerou. Cara, os maluco passaram do sapo de primeira e tão preso numa bola assim, velho. Ah, mano, eu vou chupar. Não, não, não. Eu dou retry. Pô, vamos fazer assim, ó. Um retry por vídeo aí, ó. Não pode mais dar mais. Cara, cara, o Cuphead deu uma esporradinha aí. Não, não, não. Um retry por pessoa. NÃO! Tá, tu zolteu agora. Pra não ficar dando retry toda hora. Pronto. Só um retry por vídeo. Sim, porra. O psycho chegou. Nossa, cara. Chegamos duas vezes nos pinguins. Acho que foi umas três na real. O cara até há dois segundos atrás ele não sabia se a gente tinha chegado. Agora ele sabe exatamente o número de vezes que a gente chegou, velho. Não, eu quis dizer se aquela ali vocês tinham chegado. Porque do nada os cara morrendo na primeira fase deles se perguntando se dá pra matar pinguim, porra. Que que foda-se. Se dá pra matar, não tá chegando lá, porra. Olha essa merda! Cué, maior medo é morrer engasgado com o Sperma, né, mano? Mano. Meu maior medo é estar numa roda de freestyle. Para de tomar dano nessa primeira. Cheia de maluco de dois metros. Quebra os patos, quebra os patos. Os cara forte, sarado e soltar uma rima bem gay. É porque eu quero usar a bola roxa. Quebra os patos, só ficar pulando. Tá. É porque eu quero usar essa bola roxa aqui. É porque eu quero usar essa bola roxa aqui. Quebra os patos, só quebra os patos, quebra os patos. Quebra os patos aí, pronto. Boa. Agora eu tomei essa merda. Como é que tu tomou essa merda? Que eu tava olhando pros patos pra ver se ele tinha quebrado. Mano, você olha pros... Cara, você olha pros patos e esquece o palhaço. Boa, caralho. Vai dar bom, vai dar bom. Não sei se a bola roxa tá ajudando mano. Cuidado com a lompada. Noooo, o Gia Cosmico. E o gay. Não adiantou. Não adiantou. Não adiantou. Cara, eu to igual a esse palhaço já. Eu só critico ao Gia, mano. Que merda foi essa, Gia? O que que foi isso? Sei lá, tentei fazer alguma coisa épica. Ah, merda. Jogou o controle. Cara... Cara... Cara, é, mano, a nossa serenidade acabou aqui já, mano. Que é mais fácil. Cara, se vocês não conseguirem nessa... Eu vou pegar meu controle, cara. Eu vou pegar meu controle. Ah, cara. Nossa. Nossa. Que ridículo. Ai... Eu vou me matar.